Oi meninas, meninos, tudo bem? Primeiramente, desejo um feliz ano novo pra vocês, tá? Estou pensando em vocês desde ano passado. Não é porque é bebelha, né? Bom, gente, é o seguinte, estou aqui calabada, cabelo bagunçado, porque esse vídeo eu vou fazer, eu vou tentar me borrar um instante, eu vou fazer esse vídeo sobre hidratação, é que eu preciso hidratar o cabelo, aproveitar que eu estou aqui em casa, tranquila, relax, pra fazer esse vídeo pra vocês, certo? Meu cabelo tá aqui seco, não parem até que ele tá... Na mesa de câmera, de notinha, porque a gente vê tão estranho. Bom, reparem que o meu cabelo, ele tá um pouco mais encorpado, pra quem viu alguns vídeos meus antes, né? O cacho do meu cabelo é um cacho, assim, em tanto quanto indefinido, sabe? Assim, ó, ele não tem uma definição, cada pedacinho cachê de uma forma, tá? A raiz não é cacheada, não é ponta cacheada. Na verdade, minha raiz não é cacheada. Ó, tá vendo? Tenho pouco cabelo, mas eu tô com um pouquinho mais de cabelo agora, mentira. Tá maior. Tá bem, mas não sabe, porque tava preso assim, sem gente ter água, dormi, aprendi, né? Então, assim, eu já lavei meu cabelo ontem, dormi, sem colocar creme, e lavei com o shampoo, eu lavei com esse shampoo aqui, da Essenza, um shampoo anti-resíduos, olha, pré-tratamento, tá, limpeza e refrescante, sem sal, certo? Ele é de chá branco, gengibre, água doce, todo tipo de cabelo. Esse shampoo da Essenza, tô não lembro quanto custou, né? Eu acho que tá um pouquinho mais, 15, entre 10 e 16 reais, por aí. Ele é um shampoo que não é tão grosso, né? Em comparação com outros anti-resíduos, olha. Ele é consistente, viu? Eu uso primeiro um shampoo qualquer, pra poder tirar aquele grosso ou sujeiro do cabelo, e depois eu passo ele, né, pra dar aquela limpeza mesmo. Aí, depois eu usei um shampoo, esse shampoo foi 18 reais. Nunca tinha ouvido falar dessa marca. É Finesse, é, pra um cabelo consistente, né, um belo cabelo consistente, alguma coisa assim. Ajuste, alto ajuste, para, um lindo cabelo consistente. Vou mais um shampoo, que é um shampoo pra dar volume, proporciona volume e movimento aciso, é o que eu tô buscando, encher meu cabelo. É, a textura dele é uma textura normal, ó. É transparente, tá? O cheiro é muito bom. Eu paguei 18 reais no shampoo, tem que comprar o condicionador. Finesse, marca. Ainda não sei, aqui, de transparente. Ainda não sei, assim, ao certo, o resultado dele. Porque eu só usei duas vezes, então preciso usar pelo menos um mês. Não, não pode, né? Laranja, um pitinho, laranja. Eu só usei duas vezes, tá? E, aí eu não sei ainda dizer o resultado, mas, assim, aparentemente eu tô gostando. Eu tô usando esse condicionador aqui, de Aburandi, da marca X, ó, ele tá no finalzinho. Ele é bem legalzinho, ele é barato, foi dois reais, mas é muito bom. Eu gostei. Ele tem silicone, ele é macio, o Jaburandi é fortalecedor. Bom, para hidratação, eu vou usar uma... com o meu cabelo, assim, ele agora tá cacheado, tá um pouquinho cheio, mas, quando molha aqui, faz... Sabe? Eu vou usar esse... esse saquinho aqui. É que eu tô de frente pra porta. Maxi hidratação, anti-queda, extrato de Aburandi. Auxilia no crescimento saudável do SUS, da Maxi Line. É um... com hidratação que eu ganhei esse... Ganhei esse... 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 essa amostra aqui, numa feira de cabelo que eu fiz aqui. Né? Aqui. Desenvolvido especialmente para criar no combate e queda... No combate e queda dos cabelos, e no crescimento saudável dos fios. Os estratos de Aburandi, associados aos ativos encontrados na fórmula, nutrem, regenerem, fortalecem, cuidando do portabilismo, proporcionando resistência aos fios. Aí você lava os cabelos, aplica a massa, hidratação, amostra, 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 amostra. Deixa a gente 10 e 15 minutos. Vou colocar... Tinha que ter... Laranja. Né? Não, não, não. Tinha que ter... Tá vazia. Tem que ter já. Vou despejar aqui. Mostrar essa consistência. Tem, gente. Tem pouquinho. Ó. E ela é bastante... consistente. Falando tudo pra vocês. Hidratação. Não precisa se melecarem. O cabelo. Eu tenho cabelo hidratado. O cabelo não está melecado. Isso pra mim já chama desperdício. Né? Bom. Eu vou colocar um pouco também desse óleo aqui. Muita gente conhece. É o Semi de Lino. Dalfa Párfilo. O óleo essencial. É o instaurador capilar. Tá? É o Semi de Lino diamante. Ele tem um cheiro muito bom. Vou colocar um pouquinho. aqui, ó. As tópicas. As tópicas. Olha como fica nele. Vou colocar... gotinhas. Ele está aqui. No nome diamante. um pouquinho mesmo e vou colocar também a minha sorte é pouca bom, vou colocar também capulolite da minha spam aplicar a quantidade que a gente fez, deixando 10 minutos vou colocar olha só vou colocar um pouco também vou colocar aqui e vou adicionar um pouquinho só um pouquinho desse creme de hidratação da Canecon Mix Fruit pra quem é do Nordeste e quem conhece o famoso Cocktail Frutas ele promete restaurar a maçã e dar brilho ele vem todo divididinho lindo com as cores não tosse aí quando você mistura tudo ele fica dessa cor fica um amarelado não sei vou colocar olha só um pouquinho pronto ele é a base de frutas né eles prometem restaurar hidratar o cabelo prometem penetrar profundamente eu tenho uma hidratação aqui que assim fiquei muito chateada como você tem entendido não ainda me deu porque eu fui muito clara eu pedi a ela uma hidratação que ajudasse no volume né que me ajudasse a ter volume aí ela falou que essa hidratação de chave de oliva tal 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 eu já estranhei porque oliva não é bom pra cabelos oleosos né o meu cabelo é misto ele tem a raiz bem oleosa e as pontas secas e aí eu poxa mas oliva mas é mas só veio de ajuda a limpar tal eu falei eu fui burra porque eu não li essa parte de trás que aqui tem claramente como resultado temos cabelos com movimento natural saudáveis e com redução de volume se eu tivesse lido eu não tinha levado mas eu tinha é da Miss Anne ela é molenga tem um cheiro de quiabo não é ruim a hidratação não seria mais ruim mas assim pra mim não serve porque resiste todos os valores bom vou misturar lembrando lembrando gente que eu tô gravando que eu tô gravando aqui direto da webcam então não tem essa coisa de edição nem nada assim por uma fase por uma fase de alguma coisa eu vi que eu não assisti de editar deixa eu concentrar um pouco o foco muita gente disse que meu cabelo escureceu eu também fiquei preocupada com isso porque eu não gosto muito do meu cabelo escuro só que eu não tô com vontade de clarear assim eu não quero fazer mais nada eu tenho mais de um ano que eu não faço nada no meu cabelo nem pintura nem nada então assim é desembaraçar rapidinho os cabelos né só pra ajudar a espalhar bom gente então assim como eu tava dizendo hidratação ela não deve melecar os cabelos a hidratação foi feita pra hidratar claro que tem cabelos que vão pedir um pouco mais porque o cabelo tá tão arrebentado que vai chupar a hidratação então assim pra esses cabelos eu recomendo que antes de hidratar dê um reconstrutor certo que vai ajudar muito mesmo muito 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 tá dê um reconstrutor finalize com hidratação tá difícil o negócio aqui vai dormir sem pentear o cabelo pra ser ver então assim já desembarrassei assim por algo cabelo não caiu não como tá normal gente tem que parar de escolher pra ser eu tenho que olhar pra vocês não não tem que olhar ninguém aqui né eu tenho que olhar pra saber bom é na mão grande mesmo eu não divido eu começo a passar e inovar inovar deixa eu ver aqui ó pra ai meu deus mexer no foco daqui ai inovar é isso daqui eu não sei se eu dar eu vou distribuir o creme na fibra capilar fica foco colocar aqui tá então assim gente é não passando mas passa nos fios tá não é pra passar no couro ó passando e puxando essa é a forma correta de se hidratar o cabelo tá aqui nisso você vai facilitando a penetração do creme no seu cabelo não é no fio não precisa que o cabelo tá melecado tá isso aí não é hidratatóide é melecação certo o outro lado aqui ó você pode fazer como quiser partindo o cabelo aplicando eu sou prática ele tá colando tudo e depois e depois eu colando depois espalhando fazer a lenta a lenta partindo não o vidro vai ficar cumprindo ainda mais que eu não vou mostrar o resultado do cabelo pra vocês não vou mostrar mesmo vou mostrar meu pro vidro não adiantou nada colocar a toalha por exemplo gente não precisa começar a edificar o cabelo com toda a força do mundo né o importante é que o creme seja bem distribuído tá outra eu passei com o cabelo seco né vocês devem estar se perguntando ela doida passou com o cabelo seco mas como eu já tinha falado pra vocês no início eu lavei o cabelo ontem com shampoo e condicionador não coloquei creme então meu cabelo tá lento eu lavei a noite tá então vocês lavem o que vocês quiserem claro que com o cabelo molhado pra quem tem muito cabelo com o cabelo molhado vai ajudar a espalhar então você vai gastar menos produto certo importante frisar isso então gente olha já estarei e o cabelo não tá aquela formatação né que geralmente o pessoal faz eu não sei porque todos aqueles cremes correndo eu não gostei tá porque não precisa porque pra mim já é exagero é importante é que o creme penetre bem no seu cabelo porque vocês sabem que tudo de mais é excesso né então aqui vou tentar agora pra espalhar pra vocês verem que no cabelo tá como se tivesse lavado não tá branco de tempo gente desculpa a demora mas daqui que eu gravar se eu fosse editar nossa não ia sair esse vídeo hoje bom então eu vou olha com óleo gente como tá o cabelo tá parecendo só que tá molhado tá vendo não tá melecado é eu tenho um pouco cabelo não fica daí me chamando de careca não mas quando seca dá pra dá pra cobrir a cabeça tá algo assim gente como eu falei com vocês não precisa não precisa encharcar o cabelo não precisa fechar aquela pedra branca ó então então agora é só colocar na toquinha plástica quem for colocar na toquinha térmica quem for colocar na toquinha térmica pode colocar cinco a dez minutos eu vou colocar no bom velho saco plástico que abafa do mesmo jeito tô me sentindo chave então aqui vou colocar o plástico pra abafar um pouquinho ai gente vocês sabem que eu não digo pra isso né só pra abafar um pouquinho mesmo e esperar vou esperar uns dez minutos eu assim eu não gosto de eu não gosto de de ficar mais do que o tempo necessário porque se o o o fabricante ali né te diz que é pra você ficar 15 minutos não é como ficar 35 cara é pra você ficar 15 minutos então assim vou deixar passar eu vou ficar mais ou menos em média de 10 a 12 minutos tá porque aqui tá na embalagem falo de 10 a 15 então 10 estourando 12 minutos aí eu vou me lavar né vou ver se eu bato um secador um vento assim não pra esticar mas pra né deixar ele cacheadinho e volto pra fazer outro vídeo pra vocês mostrando o cabelo e fazendo um tutorial óbvio de uma viagem né pra inaugurar esse ano lindo de 2012 muita saúde paz pra todos vocês grande beijo e até daqui pouco tchau 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 tchau